Na sessão desta quinta-feira, foram dados os primeiros passos para a resolução da questão de qual órgão institucional deve decidir a respeito da perda do mandato dos deputados federais condenados no processo do Mensalão, o próprio Supremo Tribunal Federal ou a Câmara dos Deputados. Trata-se de uma questão de interpretação de uma certa ambiguidade no texto constitucional. Votaram hoje apenas o ministro relator Joaquim Barbosa e o ministro revisor Ricardo Lewandowski. Ambos colocaram argumentos extensos e completos, e não só completos, mas também complexos que dizem respeito à interpretação do texto constitucional e qual concepção de democracia deve vigorar em determinados casos. O ministro Joaquim Barbosa conduziu sua argumentação no sentido de que caberia o STF retirar o mandato de parlamentares que cometeram crimes tão graves a ponto de que não devem ter o direito de exercer seu mandato político, dado que a natureza do vício diz respeito a utilizar mal o seu cargo político. Já o ministro Ricardo Lewandowski trouxe uma outra ênfase de que o órgão responsável por decidir a respeito da gravidade da conduta e da pertinência do crime em relação à continuidade do mandato ou não deve ser o próprio parlamento. Com isso se colocou duas questões a respeito de separação de poderes e de onde está a força representativa. Nas razões da deliberação do STF ou no poder representativo daqueles que ocupam hoje o Congresso Nacional. A questão foi colocada em suspensão e será resolvida a partir da semana que vem. E o STF decidirá quem tem o direito de errar por último.